Ai ratinha, ratinha, meu amigo, como é que eu dou? E tá linda, homem gosta de mulher, bonita. Tá, e como é que eu posso fazer pra ficar mais... Eu vou te dar todas as dicas. Tu vai botar um pouco em cima de uma clássica, não entendo nada, começando por isso tal de... Blush. Blush? Mas como é que se passa esse blush? Ah, assim ó. Tá. Agora bota esse aqui ó, Gloss. Gloss? Esse Gloss é pro olho? Eu passei direito? Tá linda. E... Ai meu Deus, eu sou de foda seu, meu amigo. Ai meu Deus, meu amigo, ratinha. Ai Cintiarela, você é tão bonita. Ai meu Deus, eu sou de foda, não. Não se preocupe. Cintiarela, Cintiarela, tô sentindo ela. Avalorça, Cintiarela, Cintiarela. O ratinho é a bruxa, Cintiarela. Avalorça, Cintiarela.